Salve família, tamo junto, tamo misturado. Inédito família, fêmea híbrida entre cão e canídeo selvagem foi descoberto aqui no Brasil. É o primeiro caso dessa mistura que muita gente achava até ser impossível. Nesse vídeo eu vou te falar qual cachorro que cruzou, qual canídeo que cruzou, vou te mostrar foto dessa fêmea híbrida porque ela tá viva, ela existe e ainda saiu um estudo científico comprovando tudo isso que eu tô te falando. Não é apenas um mero boato, tu vai ficar impressionada com a foto desse cachorro, o melhor dessa fêmea híbrida. E ainda vou te contar a história incrível de como ela foi descoberta. É aquela história assim que se a gente contar ninguém vai acreditar, mas eu tenho certeza que como tá documentado e cientificamente provado, com certeza tu vai acreditar. Não deixa de ver três rações super prêmio, boas e baratas. Depois dá uma olhadinha nesse vídeo se tu quer economizar e não quer perder a qualidade da ração que tu tá dando pro teu cão. Compartilha esse vídeo com todo amigo que curte animais, veterinário, biólogo, porque ele é de extrema importância. Deixa o like, te escreve e ativa aqui ó, esse sininho, tem muito vídeo top chegando. Então família, realmente é um caso incrível. Ele foi relatado num estudo científico aqui do Rio Grande do Sul. Foi descoberto uma fêmea híbrida entre cachorro e canídeo selvagem. E tudo isso porque aconteceu um atropelamento. Eu sei que tu deve tá curioso pra ver essa fêmea híbrida, não é? Então primeiro eu vou te mostrar ela e depois eu volto pra gente falar mais sobre ela. Olha, isso mesmo. Ela tem uma pelagem escura com um pouco de pelos brancos. Ela é a mistura de dois animais, a primeira espécime registrada na América do Sul. E isso tudo aconteceu porque ela foi atropelada em vacaria no Rio Grande do Sul. A patrulha ambiental tava passando, viu que ela foi atropelada e enviou pro hospital veterinário da URGS. Ela estava muito doente, com muitos cortes. Dois anos atrás isso tinha acontecido. Quando chegou no hospital veterinário, ela começou a se recuperar e ela não aceitava a ração. Isso mesmo. Ela só aceitou ratos. E muitas coisas começaram a despertar a curiosidade dos veterinários, dos pesquisadores. Nesse momento, os pesquisadores resolveram retirar um pouco de amostra de pele e de sangue dessa fêmea. E o que que se descobriu? Que ela é híbrida entre um cachorro e possivelmente um graxaim do campo. Isso tudo foi publicado, inclusive, em um estudo. Mas como isso é possível, professor? Ter uma fêmea híbrida entre cachorro e graxaim do campo. Família, segundo os pesquisadores, apesar do grande tempo que separa essas espécies, poucas alterações no material genético houveram. Por isso que foi possível esse cruzamento. Sem falar que hoje a gente sabe que muitos cães saem, vão pro mato, são abandonados, infelizmente, vão formando matilha e vai acontecendo essa cruza entre as espécies. É ou não é incrível? Então agora eu já vou te pedir, compartilha esse vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa que esse sininho tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.